Olá galerinha, ai! Homem-Aranhas, Spider-Man na parada! Cheguei! E aqui? O negócio é o seguinte, amiguinhos. Primeiramente, tenho que dar um recado. Amiguinhos, olhem bem. É muito importante que todos nós respeitemos o papai e a mamãe. Mas vamos ao que interessa. Olha o ovo do Relâmpago McQueen. Ih, o ovo do Relâmpago McQueen. Ai, que surpresa do Relâmpago McQueen. É isso aí, galerinha. Vamos abrir o ovo surpresa do Relâmpago McQueen agora. E aí, caminhão mate, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, galerinha. Será que vai vir o Relâmpago McQueen dessa vez aqui dentro do ovo surpresa? Ai, 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 eu mate estou muito preocupado. E aí, Relâmpago McQueen, será que vai vir agora o Relâmpago McQueen dentro do ovo surpresa? Bem, Spider-Man. Ah, tchau, tchau, Spider-Man. Será, será, será? Estou confiante, estou confiante, tchau. Vai vir, vai vir dessa vez. Ai, ai, amiguinhos. Estou preocupado, ai, ai, ai. Estou preocupado. Será que dentro do ovo surpresa do Relâmpago McQueen tem o Relâmpago McQueen? Será, será que agora vai vir o Relâmpago McQueen? Amiguinhos, amiguinhos. Desistir jamais. Vamos confiar. Mas, galerinha, cá, tchau, Relâmpago McQueen. Mas vamos ao que interessa. Dentro desses ovos surpresas do filme Carros, Relâmpago McQueen, vem esses carrinhos surpresas. Nós já ganhamos dois mater. Um, dois, Doc Hudson. A combizinha. Olha a Sally aqui. Oi, Sally. Oi, galerinha. Doc Hudson. Um, dois, três. Olha a empilhadeira aqui. Oi, galera. Pit stop, pit stop. Já vieram três. Olha o carrinho DJ aqui. E aí, galerinha. Também já veio vários. E o Sargento, também já veio vários. E agora, amiguinhos. Ai, 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 ai. E agora, será, será que dentro do novo surpresa veio o Relâmpago McQueen? É o único que falta para a nossa coleção. Vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. Tenho certeza. Tchau. Mas é isso, galerinha. Grandes emoções. Será, será, será que vai vir? Eu acho que agora vai vir o ovo surpresa, hein, galera. Do Relâmpago McQueen. Papai RG. Fala, galerinha. Estou aqui com o ovo do Relâmpago McQueen. Ai, 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 ai. Será que dentro desse ovo Relâmpago McQueen agora, gente? Tem o Relâmpago McQueen. Oh, alô. Será que agora aqui dentro deixa o Relâmpago McQueen? Ai, meu pai. Será que veio o Relâmpago McQueen? É o único, é o único que falta para a nossa coleção ficar completa. Ai, meu filho está na torcida. Eu aqui, o Papai RG, estou na torcida. Ah, o Relâmpago aqui. Vamos abrir, galerinha. A tesoura. Muito cuidado com a tesoura. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Momento de grande emoção. Estou abrindo. Estou abrindo. O que será? O que será? O que será, amiguinhos? Será? Será que vai vir? Para, para, para. Ai, galera. Estou nervoso. Obera está nervoso. Fala, galerinha. Relâmpago McQueen. Vai vir. Concentração, gente. Vai vir. Voltando, voltando. Vamos abrir. Tiramos o plástico. Momento de grande emoção. Aqui dentro tem um brinquedinho surpresa do Relâmpago McQueen. Amiguinhos, amiguinhos. Será que é o McQueen? Vou abrir. Não, não vou abrir, não. Vou abrir amanhã. Vou abrir, vou abrir, vou abrir, vou abrir, vou abrir. O que será que tem? Não, não, não. Amiguinhos, o que será? Será que é o McQueen? O que será, o que será, o que será? Fala, galerinha. Cheguei. Outra empilhadeira. Outra empilhadeira. Essa já é a terceira, é a quarta empilhadeira Amiga empilhadeira Posso te fazer uma pergunta? Você que estava dentro do ovo do Relâmpago McQueen Aonde está o Relâmpago McQueen? Aonde está o Relâmpago McQueen? Em que ovo surpresa ele está? Será que existe algum Relâmpago McQueen Dentro de um ovo surpresa? Em que longe? Então está aqui, galera A empilhadeira, a empilhadeira Do ovo surpresa do Relâmpago McQueen Que pit stop, pit stop, pit stop, pit stop Pit stop, pit stop A que auxilia o Relâmpago McQueen A trocar seus pneus Ela é muito bem-vinda, gente Ela é muito bem-vinda A gente tem que sempre valorizar Tudo que a gente ganha Nunca menosprezar Veio ela? Valeu, você é muito bem-vinda Mas nada impede que a gente continue A batalhar pelos nossos sonhos Vamos colocar ela aqui Vem a empilhadeira Mas não tem problema, galera Eu sou o Relâmpago McQueen Desistir jamais No próximo ovo vai vir Mas não vou desistir jamais É isso aí, galera Spider-Man Relâmpago McQueen Mate, olha o Hulk aqui Eu nem vi o Hulk Dona Estou aqui para perder O Superman Clark Kent É isso aí, galerinha Até o próximo ovo Do Relâmpago McQueen Tchau, fui Tchau Tchau